E também hoje, em Paris, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu do Vietnã, do Japão e da China. No domingo, também na capital francesa, Dilma Rousseff se reuniu com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg. Durante o encontro Brasil e Noruega, decidiram prorrogar até 2020 a parceria nas áreas de clima e floresta. Nesta nova fase, serão investidos cerca de 600 milhões de dólares em doações do governo norueguês para o fundo Amazônia. Também na França, a presidenta Dilma se reuniu com o presidente da Bolívia, Evo Moraes.